Meu nome é Ana Júlia Rocha e eu falo aqui de Barueri. 2020 é ano de eleições municipais e se eu fosse vereadora ou prefeita da minha cidade, com certeza a casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica seria minha prioridade. De acordo com o IBGE, apenas 2,4% dos municípios brasileiros possuem casa-abrigo para mulheres, o que é super preocupante, visto que a violência doméstica aumenta a cada dia. Precisamos de mais políticas públicas para mulheres.